A ponte de madeira que divide a cidade de Tubarão e Jaguaruna recebeu um novo ato de interdição. Técnicos da Defesa Civil de Tubarão realizaram vistoria na segunda e terça-feira desta semana e constataram que a ponte sobre o rio Congonhas oferece riscos graves. A interdição foi oficializada nesta quarta-feira. Uma ponte que foi construída em 86 e nós fizemos um levantamento superficial e depois com um barco pelo rio e as fotografias mostraram a real situação dos pilares que estão podres, parte dele com o bicho, com o pi, que está rompido, tem a linha mestra, nos dois sentidos ela já tem um rompimento. O tempo vai judiando a madeira e por consequência a interdição dela é inevitável. Uma interdição por parte do lado tubaronense da ponte já ocorreu em 2009, mas a sinalização colocada pela prefeitura foi retirada. A Defesa Civil repassará o ato para as autoridades responsáveis pela fiscalização. De acordo com o prefeito de Tubarão, a construção da nova ponte está garantida. A nova ponte, eu acredito que logo, logo nós estaremos aí fazendo a licitação em conjunto com o município de Jaguaruna e o governo de estado. Os recursos já estão garantidos, serão 600 mil reais por parte do governo de estado e 150 mil reais para cada prefeitura. Enquanto a ponte não é substituída, as autoridades pedem que a população procure rotas alternativas e reforçam que transitar pelo local oferece sérios riscos à segurança. Vamos comunicar à Polícia Militar, à Guarda Municipal e junto com a Defesa Civil, uma ação conjunta por determinação do prefeito Manoel Bertoncini para que a gente faça efetivamente a interdição da ponte para oferecer segurança às pessoas. Nós achamos que a melhor atitude com prudência é realmente utilizar uma outra via, um outro caminho para chegar aos locais que a ponte permite. Quem passa na ponte está assumindo um risco e se estiver com a família, num automóvel, por exemplo, colocando a sua família num risco.